Vamos sortear 120 dólares na conta de algum inscrito usando o cupom SORT lá no CSGONET. Oi. Vai pagar pro DELAGO. DELAGO. LUCASEIRA, LUCASEIRA, LUCASEIRA. Bora lá, clãs. 120 dólares pro inscrito aqui agora, véi. Usando o cupom SORT 120 vai pra 168. Fé. Bora. Vamos lá, clã. Depósito feito com sucesso. 168 dólares. Não vamos ser gulosos. Vamos buscar uma faca do valor que a gente depositou. Uma Paracord Forest de Deepat. Não seremos gulosos, véi. 10 tiros de 16.8. 9%. Na real, vamos fazer o seguinte, clã. 16.8 dividido por 3. 5.6. Vai dar 3 tiros de 5.6. 1. 1. 2. Vamos dar uma olhada no Proverble Fair. Longe, longe e longe. E agora, 16.8. Ah, que pariu. Agora a gente volta. 5.6. Longe, longe e longe. 16.8. Longe. Agora eu tô com medo de abaixar. Muda a faca que vai dar bom. Essa Gucci aqui. Vamos continuar na estratégia, velho. 5.6, véi. Por favor, por favor, por favor. 1. Ah. Longe. Primeira. A primeira, velho. Está lá. Vamos. Vamos. É só não desacreditar, velho. É só não desacreditar. É só não desacreditar. Está lá. Depositamos 120 dólares. Já estamos saindo com uma faca de mais ou menos 120 dólares. Ok. Nossa. 1.2 já pegava. 1.25 já pegava. Nem precisava dos 9%. Vamos. Isso é csgo.net. Isso é cupom SORT. 40% de bônus. Ai. Maluco. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai brincar nas caixas grátis que ele tem direito. Vamos lá. Vamos brincar nas caixas grátis aqui. Gastar uns Provebly Fair. Vai dar uma resetada. É. Gastar uns Provebly Fair. Tudo Provebly Fair. Esse daqui seria bom, na real. Mas tá bom. Tranquilão. 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 Como quem não quer nada. Já está tudo. Já chegou a faca dele. A faquinha dele veio testada em campo. Ela vale a bagatela de 704 reais. 132 dólares. Então a gente depositou 120. Já lucramos 12 dólares aqui. Agora é luva, né? Luvinho Wraps. Para combinar com a Black Laminate. Eu acho que essa daqui combina, velho. 7.5. 7.5 dividido por 3 dá 2,50. Caramba. Né? Cálculo burro, né? Três tiros aqui. Um. Dois. Deitou. Agora um tiro de 7,5. Tá lá. Vamos. É faquiluva. Isso é sgol.net, caralho. Vamos. Sgol.net, cupom sorte. 40% de bônus no depósito. Obrigado, meu Deus. Vamos só aumentar o inventário dele, clã. Dá para a gente abrir duas caixas covert e ainda vai sobrar dinheiro. O que vier eu vou sacar para ele e foda-se. Tá lá uma M4A4 X-Ray de 14 dólares. E mais uma. Uma M4 The Battlestar de 5. Essa daqui não foi legal, não. Mas vamos pegar aqui essa X-Ray. Essa daqui a gente vende, né, mano? Faz mais um Dall de Profit e abre a Easy Knife. Confia. Vou confiar na tua cal, então. Fé. Imagina se vem a faca, mano. Ai, Glock Moonrise. Tá bom, 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 tá bom. Mas, mano, aqui o Profit foi maravilhoso. Saímos com faca, luva, M4 e Glock. E além disso, além do Profit na conta dele, ele ainda vai poder participar na live de hoje. Sorteio relâmpaga dessa Ursus Case Hardened. Ele tem 120 chances de ganhar a Ursus Case Hardened. Mais essa Falcon Case Hardened. Ele também vai ter 120 chances de ganhar a Falcon Case Hardened. Obrigado demais, Saulão. Eu nunca tive skin de faca no CS e eu jogo desde 2015. Obrigado pelo kit top, Deus te abençoe. Tá lá, velho. Nunca teve, mas agora tem. Parabéns, meu lindão. Parabéns de coração, papito. Já chegou a Glock e a M4. A M4 veio minimal wear, velho. A M4 veio minimal wear. Ela vale 100 reais. Ela vale 100 reais, essa M4. A faca vale 700 reais. A Glock vale mais um real. Um real é foda, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom. E agora é só esperar chegar a luvinha dele. Vamos ver primeiro a faca dele que veio com o float 027. Olha lá, a gut dele. Coisa linda. Mano, na moral, skin preto e laminado não tem erro também, né? É uma skin assim que, tipo... Comprou, você já sabe como é que ela vai vir. Não é aquela surpresa. Ah, chegou com pattern zoado. Ah, chegou com pattern lindo. Não, é certeza. Comprou, veio lindo, acabou. Vamos ver a Glock também? A Glock deve ter vindo meio surrada, porque ela veio veterana. Ah, até que não, velho. Até que ela não veio surrada não, hein, clã. Veio bonitinha até, velho. Veio bonitinha até. E a M4 dele também. Ó, M4 X-Ray. Esse M4 que eu particularmente não acho tão bonito. Pode ser que ela passe por mudanças na Source 2 também, como muitas skins mudaram. Eu não sei, eu ainda não vi ela no CS 2. Porém, eu não acho tão legal esse M4 não. Mas dá pra ele vender e comprar outro M4 do gosto dele. Agora é só esperar a luvinha dele chegar, clã. Propósito de troca. Vamos ver se não chegou mesmo, não. Chegou. Chegou e o desgramado cancelou. Ô, Rudolfo! Por que que tu cancelou, mané, a Luveta? Era essa luva aqui, mano. Ela valia 400 reais. Cancelou, que cia da mãe. Aí, a luvinha é bonita, velho. Essa luva é bonita. Mesmo veterana de guerra, ela fica show. Parece que é a escama de cobra, né? É a escama da Anaconda. É da Sucuri. É da Sucuri, velho. Vamos lá, vamos tentar pegar de novo ela aqui, então. Chegou, 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 chegando. Pronto, agora sim. Tá de faca e luva. Aí. Tá lá, Clã. Vamos fazer um cálculo de quanto foi esse Profit, então. 1.223 reais. A gente depositou 120 dólares. Mais ou menos 635 reais. E sacamos pra ele 1.223 reais. Ou seja, dobramos o valor do depósito em skins pra ele. Ele saiu com uma faca, uma Gutsch preto laminado, uma Glock nascer da lua, um M4 X-Ray e a celuvinha que a gente vai ver dentro do jogo agora também. Olha lá, Float 0667. Tá linda, mano. Tá linda. Agora tu tá trajadão com o kit novo, hein? Parabéns, meu lindo. Lembrando, guys, quem for depositar no CSGONETE, usa o cupom SORTE. Ele te dá 40% de bônus no seu depósito. E também, confere na Twitch se não tá rolando nenhum sorteio relâmpago no dia que você depositar, que você pode participar também. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho